Hoje eu quero tratar de um tema muito importante para todos nós. Não tenha medo, a história não está à deriva. E nós vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. Apocalipse capítulo 5. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Os historiadores nos informam que o homem parece não aprender com a história e, por isso, está fadado a repetir os erros da história. O historiador Gibbon disse que a história da humanidade é a história das guerras e das atrocidades humanas. Alguns acham que a história, como os gregos pensavam, está dando volta. Ela é cíclica. O que foi é o que é e o que há de ser amanhã. Outros olham para a história com um pessimismo crônico e dizem que a história é como um caminhão sem freio, ladeira abaixo, sem rumo, sem direção. Outros olham para a história com um certo otimismo e acham que nós, com o avanço da tecnologia, da ciência, vamos transformar o nosso planeta num paraíso construído pelas nossas próprias mãos. Foi assim que se encerrou o século XIX. Foi assim que nós entramos no século XX com o otimismo lá nas alturas, com o humanismo aplaudido no mundo inteiro. Porém, quando chega o século XX, nós fomos assolados por duas sangrentas guerras mundiais. Na primeira, mais de 30 milhões de pessoas ceifadas. Na segunda, mais de 60 milhões de pessoas ceifadas. E o otimismo do homem entra em colapso. Hoje você olha para o mundo. Avançamos. Avançamos na ciência, avançamos na tecnologia, avançamos na capacidade de deslocamento, avançamos nas técnicas de comunicação, mas nós estamos ainda mergulhados num pântano de corrupção, de violência, de maldade, de promiscuidade. Parece que o homem perdeu o rumo. As guerras, as ideologias perniciosas, o ateísmo opressor, o comunismo que massacrou e ainda massacra nações. E você olha para esse cenário cinzento e diz, meu Deus, eu estou com medo. Parece que a história está à deriva. E é nessa conjuntura que entra essa verdade magna do cristianismo, que Deus está no trono. Seguindo o capítulo 4, que tratou de Deus, o soberano, no trono, agora você vê este que está sentado no trono, com um livro escrito por dentro e por fora, de todo o selado, com sete selos. Este é o livro da história. Quem pode desatar estes selos? Quem pode abrir estes selos e dar rumo à história, conduzir a história? E diz a Bíblia que um anjo forte, então levanta a sua voz e pergunta. Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E esta pergunta é feita no céu, esta pergunta é feita na terra, esta pergunta é feita debaixo da terra. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi encontrado digno de abrir o livro, de desatar-lhe os selos, nem mesmo de lê-lo, de olhar para ele. Em outras palavras, nem Miguel, nem Gabriel, nem os querubins, nem os serafins, nem os anjos, nem os santos que estão na glória, nem um poderoso desta terra, os reis, os príncipes, os presidentes, os juízes, os filósofos, os pensadores, os cientistas, nem um ser humano, por mais nobre, é capaz de dar curso à história. Nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os seus anjos, nem os que estão lá, já lançados no inferno, têm capacidade e poder para conduzir a história. Então, diz a Bíblia que João começa a chorar. E ele chorou, amargamente, porque parecia que a história estava de fato sem rumo, parecia que a promessa que ele tinha escutado lá no capítulo 4, verso 1, sobe para aqui, eu te mostrei as coisas que devem acontecer, parece que estava entrando em colapso. Nesse momento, um ancião disse para João, Não chores, não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatalhe os selos. Quando João olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. Este é Jesus. Antes de ser o leão, ele é o cordeiro. Antes de ressuscitar em glória, com o corpo todo poderoso, ele é o cordeiro mudo, que foi para o matadouro e sem abrir a palavra, derramou o seu sangue por você e por mim, dando a sua vida por nós, morrendo pelos nossos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o guilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E hoje ele é o guilhão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus todo poderoso, que pega o livro da história, tem poder de abrir os seus selos e de conduzir a história à sua consumação. E o final da história já está escrito. É a vitória de Cristo e da sua igreja. Por mais que os homens persigam a igreja, por mais que os governantes oprimam a igreja, por mais que ideologias ateístas, materialistas, perigosas, nocivas, malignas, tentem destruir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela a vitória de Cristo e da sua igreja. Quando o João olha para esse cordeiro, ele tem duas características. Está escrito aqui, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos. Chifre é um símbolo de força. Quando diz que ele tinha sete chifres, quer dizer que ele é onipotente. Quando diz que ele tinha sete olhos, quer dizer que ele é onisciente, ele tudo vê, ele tudo pode, ele tudo sabe, ele é onisciente, ele é onipotente. Ninguém pode resisti-lo. Todos aqueles que se colocaram contra ele foram quebrados, viraram pó. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Então, diz o texto que em virtude de Jesus, o cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, está com o livro da história em suas mãos, algumas coisas fazem sentido para nós. Primeiro, confira aí comigo, que então é possível você orar, porque o texto no verso 8 vai dizer o seguinte, quando tomou o livro, os quatro seres viventes, que são os anjos, os serafins, os querubins, e os vinte e quatro anciãos, que estão à igreja, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Note você que ele tem uma taça de ouro que recebe as suas orações, não tem oração desperdiçada. toda a oração que você faz a Deus, em nome de Jesus Cristo, você vai enchendo esta taça. Haverá um momento em que esta taça há de transbordar, e Deus virá então com grandes e poderosas intervenções na história, em resposta às orações dos santos. Sendo Deus soberano, ele resolveu agir em resposta à oração do seu povo. Não há nada mais poderoso na terra do que a oração do povo de Deus, porque a oração conecta a fraqueza humana, a onipotência divina, a oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Mas então, faz sentido também você evangelizar, porque está escrito que, no versículo 9, que ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus morreu na cruz uma morte vicária. Ele não apenas possibilitou a nossa salvação, não, ele nos comprou para Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pela sua noiva, ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelas suas ovelhas, ele morreu para comprarmos para Deus. Agora, você que foi comprado a ouvir o evangelho, o Senhor tira o tampão dos ouvidos, tira o coração de pedra, ele dá um coração de carne, e você atende a voz do pastor e segue o pastor, que é Jesus Cristo. Esse digno que foi procurado, esse digno que é encontrado, esse digno é adorado, porque agora faz sentido você evangelizar, você sabe que ele tem um povo, que ele comprou com o seu sangue, que precisa ser chamado pela voz poderosa do evangelho. mas agora, esse digno é adorado. E adorado por quem? Versículo 11 diz, ouvi, vi, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, milhares de milhares, proclamando digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. A glória e o louvor só pertence a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E João termina, João termina, essa descrição desse Cristo, desse digno que foi procurado, encontrado e agora é adorado, quando chega no verso 13, ele diz que os céus, a terra e tudo que tem nos mares, toda criatura, todo universo, de forma apoteótica, de forma extasiante, está diante daquele que está no trono e do cordeiro, clamando e cantando, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, e todo universo, de forma apoteótica e arrebatadora, está exaltando aquele que está no trono e ao cordeiro de Deus, dando a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio, quando isso acontece, os quatro seres viventes, os anjos celestiais, rebombam no todo o universo com um amém sonoro, amém, e toda a igreja, remida, lavada, no sangue do cordeiro, se prostra adora e adora aquele que está no trono e ao cordeiro, a história não está à deriva, a história está nas mãos de Deus, a história está nas mãos de Jesus, você não precisa temer o futuro, porque a história está sendo conduzida a consumação final, e a vitória é de Cristo e da sua igreja, vamos agradecer a Deus por isso, ó Deus bendito é o teu nome, exaltado seja o teu nome, porque o Deus vive todo poderoso, o Criador dos céus e da terra está no trono, e Jesus, o teu filho, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou gloriosamente, tem o livro da história em suas mãos, está conduzindo a história a uma gloriosa consumação, bendito é o teu nome, Senhor, tira do nosso coração qualquer temor no futuro, dá-nos segurança de que a história caminha para esta gloriosa consumação da vitória de Cristo e da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto